Gente, olha, eu volto a falar sobre o Regulho Vermelho, uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de sangue, tá? Em Dourados, durante todo o mês, os servidores do Emosu se dedicam a realizar palestras em empresas, escolas e postos de saúde para cativar novos doadores. A estudante Daniela veio ao Emosu de Dourados doar sangue pela primeira vez. Ela conta o motivo da sua decisão e revela que o procedimento foi bem tranquilo. As pessoas dizem que dói, que é desconfortável, mas não é. É uma experiência diferente, né? É importante para ajudar as pessoas e não é tão desagradável. Então, eu acho que é uma coisa que compensa muito fazer. O inverno começa daqui dois dias e durante essa estação do ano, com baixas temperaturas, as doações de sangue caem drasticamente. E pensando numa estratégia para atrair doadores nessa época, é que foi criado o Junho Vermelho. O Junho Vermelho é uma campanha de conscientização para a população sobre a importância da doação de sangue. Durante todo o mês, os servidores do Emosu em todo o estado se dedicam a realizar palestras em empresas, escolas e postos de saúde. Para entender a importância do Emosu em Dourados, a unidade abastece com sangue oito hospitais e clínicas da cidade, além de outros dez municípios da região sul do estado. Acontece que, neste momento, os estoques estão baixos e causam preocupação. O O positivo, a gente está com o estoque baixo, né? Dá para atender somente três dias os hospitais que nós atendemos. E o ideal seria, para dez dias, a gente ter 115 bolsos de O positivo. Nós estamos com pouco. Mesmo com as doações no período da manhã da sexta, a gente só está com 38 bolsos de O positivo. E o O negativo também está bem baixo, porque o O negativo é o doador universal, que doa para todos, né? Marcia explica quais os critérios para a pessoa se tornar um doador de sangue e os horários de atendimento na unidade. Pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde, não pode estar gripado, resfriado, com dor de garganta, né? Trazer um documento oficial com foto, virar alimentado. As pessoas geralmente pensam que é em jejum e não é tomar um bom café da manhã, bem reforçado e sem nada gorduroso. Quem for vir nas terças e quintas, no período da tarde, almoçar duas horas antes, não comer nada gorduroso. Lembrando que a vacina da dengue, ela está impedindo por 30 dias e a da gripe, somente 48 horas. O Emoçu de Dourados está em novo endereço, na rua Oliveira Marques, 2535, a 50 metros do Hospital da Vida.